Fala galera, Bruno Xavier na área, diretamente da Alemanha, Kloster-Leschfeld E hoje a gente vai dar um rolê pela Alemanha, vamos conhecer os Alpes, andar de trenó Nesse Mustang GT 5.0 o motorzão dele, hein, mano? Então a aventura hoje vai ser de Mustang A galera tá aí toda reunida, preparando o carro ali O Mark, o Alex, o Alemão, o Dadinho E vamos que vamos E Mark, ansioso pro rolê de hoje? Com certeza, vamos lá pros altos De Mustang, vai pai, ó, ó Super Que louco, irmão Primeira vez andando de Mustang na Alemanha E aí, Dadinho? Empolgado? Vamos lá, não é o coça sem a pressão, né? Super Da hora demais, hein, mano? Vamos meter o cinto aqui que a pressão vai ser grande Na Alemanha, galera, não tem limite de velocidade E olha no carro que não é só, um Mustang, velho Ele vai andar devagar por causa... Não vai estar em nome tudo Vai andar devagar? Andar devagar porque tá descapotado aqui Mas esse carro aqui faria uns 200 Mais de 200, tranquilo, irmão 160 160 por hora? 160 km por hora 260, quase 300 km Faria mais, porém que aqui na Europa Os carros vêm com a velocidade máxima de 250, geralmente Caraca Olha aí que louco, irmão Olha aí, de Mustang na Alemanha Com a camiseta de Osasco Representando a minha cidade do Brasil Osasco, salve Osasco! É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E paramos o carro aqui, a gente vai agora mostrar para o Dadinho um lugar que eu já conheço, mas conheço no inverno, a gente vai ver um rio que passa aqui na frente, tem essa área aqui para o pessoal descansar, é uma área de descanso para os alemães, se é uma área para descansar é uma área de descanso. E aí Dadinho, o que você achou desse primeiro percurso aí? Muito bom, muito bom, as estradas aqui da Alemanha não tem limite, você falou isso no canal? Falei, falei. Tem algumas partes que não tem limite, e aí as que não tem limite... Ficou com medo? Ficou com medo? Querendo não, a pessoa fica um pouco, mas toda vez que ele acelera, a pessoa vai para trás e o banco meio que agarra a gente, o banco é muito confortável, mas foi muita hora andar de Camaro, Camaro não, Mustang, Mustang. Se fosse para escolher o Mustang ou o Camaro, qual que você escolhia? Cocinha a pressão. Saudade do cocinha a pressão? Aí sim, e aí Mark? E aí. Curtindo a experiência aí? Claro, né? Bora. Um dia de sal desse, de unido? Tá doido. E como as estradas aqui na Alemanha são bem estruturadas, né? Tem aquela área de descanso ali, e logo aqui tem umas mesinhas para o pessoal passar, parar, aí está tudo bem cuidado, bem pintadinho, parece até novo. Para aqui, senta, faz um lanche, depois volta lá para a estrada, a gente estava vindo dali. Aí a estrada está logo aqui do lado, o pessoal já foi na trilha aqui para descer ali no rio, que é muito bonita a vista do rio. Então, vamos acompanhando aqui essa trilha. Ó, o dadinho já está lá na frente. Aqui a vista é incrível. Primeira vez que eu vim aqui, eu mostrei para vocês a vista de cima dessa ponte e a vista desse rio, mas estava muito frio, estava 13 graus. Hoje, com certeza, está mais de 25. Por aí, ó. Olha aí, que lindo, que rio bonito. Vamos descer agora a trilha toda aqui, ó. Descendo a trilha no caminho para chegar na beira do rio ali, sentir como é que está aquela água. A gente não vai entrar nesse rio, não. A gente só vai mesmo apreciar a visão ali e depois vamos seguir a viagem. Foi só uma paradinha para esticar as pernas. Mas, olha, aqui no inverno não tinha toda essa vegetação, ó. Essa trilha estava aberta, porque tudo fica seco no inverno. Agora, no verão, é um verde estonteante, velho. Vamos que vamos. Ó, até está fechadona a trilha. Eu lembro muito bem da outra vez que eu passei nessa trilha, estava de boa. Estava aberta, né? Agora estou... Está com bastante mato. Eita! Tropecei aqui. Tem uma cerca aqui, ó. Tropecei nela. Cuidado com o quê? Curtiga? Ah, tem uma planta urticária aqui que dá uma coceira. Essa aqui, ó. Essa aqui tem que ter cuidado para não encostar nela, porque senão você se coça todinho. Olha aí. Saímos aqui no meio da natureza. Nessa trilha que dá aqui. E vamos continuar descendo para chegar ali no rio. Não sei que rio que esse. Eu acho que é o leste ainda. Ô, Marcos, é o rio leste? É o rio leste. Eu acho que é o leste. Bora lá. Primeira vez que estava aqui 13 graus. Hoje está mais de 20, mais de 25, por aí. Ó, trilha de descida aqui, ó. O pessoal já está lá embaixo. Mas está lá na frente. Dadinho chegando aí. O menino, agroboy, menino do mato. Aventureiro. Olha aí. Bora. Dadinho. Epa! Eu filmei, hein? Peguei aqui. Deixa eu continuar filmando que estou sentindo que vai dar um vídeo bom aqui. Não, vai dar um vídeo bom. Eu falei que vai dar um vídeo bom. Aí eu vou descer e caio. Olha. Isso aí, galera. Curtindo o rolê aqui. Veio a natureza em meio alemão. Opa! Quase caí no mesmo lugar que ele cai. Aqui está perigosinho. Está seco e a areia está deslizando, né? E chegamos aqui novamente na beira do rio leste, nesse ponto. Olha, aula de alemão aí. Aqui está escrito cuidado. Arthum. Cuidado. Tá? Olha aí. Que top. Terminamos o nosso descanso. Agora vamos... Esticada de pernas. Curtir um pouquinho da natureza. Agora vamos seguir viagem para os Alpes. Olha aí. Eu cresci em um lugar onde eles te disseram o que procurar. Te disseram como correr a corrida. Cada move é na página. Mas eu não gostei do seu jeito. Eu tive que lutar e desbexar. Eu tive que encontrar um jeito de mudar. Eu tive que encontrar um caminho. Acabou em um dia, eu me My mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want, let's play C Cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings, but Success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down, myself down I don't wanna let myself down, myself down Mano, acabamos de chegar nos Alpes aqui Olha os paragliders aqui do parado Muito louco essa viagem de Mustang, viu É uma sensação, uma adrenalina Primeira vez andando num carro conversível Sem a capota, nossa Tadinho aí, tá como? Toda hora falando, nossa, que lugar lindo Tá admirado, é um lugar realmente isso É um lugar realmente que deixa a gente besta, mano Cena de filme, os Alpes Estamos aqui nos Alpes e a aventura vai continuar, galera Bom demais andar num Mustang, não? Rapaz, pensa Pensa do quanto que é bom Primeira vez que eu andei aqui num Mustang Motivação aí pra... Você vai conquistar um, mano Pra gente ter um também um dia aí no canal, né Top demais E capota fechada, agora... Baixinho, 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 ó Com que o dadinho fica A cabeça fica batendo no teto Ô potência Chegamos Agora vai começar a aventura aqui nos Alpes Adrenalina demais, bem O cara chegou a quase 200 por hora aí no Mustang E agora a gente vai curtir um dia de sol Na Alemanha Ó, aí tem ônibus, dá pra vir pra cá de ônibus, hein? Vale a pena fazer um rolê desse Rapaziada, agora vai começar um outro vídeo já pra vocês Então esse foi só o trajeto de vinda Já foi uma aventura, já foi top Sensacional E agora a gente vai começar um outro vídeo, né? O que a gente vai fazer? Vamos andar num carrinho de rolemã Aqui na Alemanha, num trenó, né? Como é que se chama em alemão, Dadinho? Já esqueci Pô, eu tava falando errado em português, mano Falei carrinho de rolemã É rolemã, carrinho de rolemã Falei errado, desculpa aí Daqui a pouco, então mais aventura pra vocês Vamos descer uma rampa aqui nos Alpes, nas montanhas Muito doido com as vistas, da hora Se ligue no próximo vídeo Que essa sequência aqui vai ser top demais Só aventura Dadinho tá fazendo o que pro seu canal também, Dadinho? Vai fazer o que lá? Vai ter um desafio lá no teu canal Vai ter um desafio de corrida Quem consegue Nossa, mano A gente vai andar naquilo Vamos andar naquilo Vamos andar no teleférico também Vou mostrar nos próximos vídeos pra galera aí É alto, né? É alto É aventura aqui, pai Tem que acompanhar agora Vamos embora, Dadinho Então vai ter a corrida de botes Desafio da corrida de botes No canal do Dadinho Tem o desafio que eu passei 24 horas dentro do carro No canal dele Então vá lá e dê uma olhada no canal dele também É isso aí, galera Terminando aqui Sonhos são possíveis É só acreditar Siga os próximos vídeos Que vocês vão ver Muitos sonhos sendo realizados A potência Acabar não, mundão Muitos sonhos folders A potência Muitos sonhos Meu Deus Tchau, tchau.